Eita forrozão Eita forrozão Eita forrozão Nunca soltei um sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça Vai! Soltei um sim Sozinho E toma queira assim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça Vai! Vai! Sol vai bebendo! Ô! Uh! O nome dele é DJ Alimar Tá comigo! Farmácia Droga Nova Meu amigo do José Hoje é dia de deixar o juízo em casa Só pega segunda-feira Sexta Samão e domingo É só bebedeira Eu vou cair na magaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na magaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na magaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na magaceira Já tô liberando o mundo pra fazer besteira Soltei um sim Sozinho Soltei um sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça Vai! Soltei um sim Sozinho nunca Soltei um sim E sozinho Olha, vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça E o amor machuca Black CTS Black CTS Quando bebê quer matar difícil Roda esquerda Ao vivo Sucesso Ao vivo Vai! 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 Certo ao rodo esquerdo Para o Donizete e por sinta X Cuida! Composição Diago Nobre Vai no sucesso Vai na campão estrogado Oh, misturado A soma do sucesso Esse foi meu resultado Oh, misturado Oh, misturado A soma do sucesso Esse foi meu resultado Black CTS Black CTS Sucesso Em nome de Frigelis Em nome de Frigelis Com o síntese Açúcar Em nome de Osteo A marca que me veste Ei! Estourar é caro e eu vou contar pra vocês Hoje eu fiz a soma do que gastei em um mês Somei meu carro rebaixado E o meu paredão Dois cento quadriciclo Meu relógio e um cordão Ao parrar dos motéis Por longe os camarades Jantar a luz de vela Sempre pra galavão Olha que eu tô estourado Tô, tô, tô Estourado A soma do sucesso Esse foi meu resultado Tô estourado Tô estourado Olha que a soma do sucesso Esse foi Eu tô Eu tô estourado Tô estourado A soma do sucesso Esse foi meu resultado Tô estourado Tô estourado A soma do sucesso Esse foi Vai, vai, vai Forró nesquenta E estourar em carne eu vou contar pra vocês Hoje eu fiz a soma do que enganche em um mês Tomei meu carro remachado e o meu paredão Dois gente, um quadricito, meu relógio e um cordão As farras nos montéis, os lojos camarotes Tô caraú de velas, sempre pra gata, mas olha que eu tô estourado Tô estourado, olha que a soma do sucesso, esse foi meu resultado Tô estourado, tô estourado, a soma do sucesso, esse foi meu resultado Tô estourado, e toma aqui, toma aqui, toma aqui Tô estourado, tô estourado, a soma do sucesso, esse foi meu resultado Vai! Forró de esquenta ao vivo! Vai a batida! Leque CDs Sucesso! Meu amigo Paulo da PPC Produtos para postos de combustíveis Misturado, farmacêutica nova Meu amigo do José, segura! Leque CDs Leque CDs Leque CDs Bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô E bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô E ela gosta de tequila, vive na ostentação Na vibe ela é a copa, no laje ela é a pressão Depois que toma uma, a copa e perde a linha Ela desce do salto, ficando maluquinha Novinha vai mexer, o suírio chegou Bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô Bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô E bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô Bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô Vai, novinha Bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô Aí, a onda agora novinha É botar a mão na mesa e tremer o popôzão Black Cedis Black Cedis Vai Pô, 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 pô Eita, porro já Black Cedis Black Cedis Varela Varela Bota a mão na mesa, vai tremendo esse popô Carreta do botim Varela A cama tá tão diferente, sentindo frio não quer que eu estende Seu celular tá sempre desligado, parece que tá escondendo alto Quero saber onde tá se passando, com seu descaso e já me matando E foi aí que eu decidi, vou seguir quando sair, pra ver se anda me traindo E se isso for verdade, você tá sendo govado, vou ter todo me iludindo Quase morri, quando te vi entrando no motel, levou minha vida, destruiu meu céu E todo mundo deve saber a cidade, me diz então, por que você não terminou com mim E quem aqui me expus a ridir, não era amor, era só falsidade E como teve essa coragem Eita forrazão, forrazão que tá ouvindo o tempo do Brasil A mais forrazão é de Fortaleza Vai, um ladinho só, Black Show Black City Black City E como teve essa coragem Só vai bebendo Eita forrazão Em nome de R.A. só dos sonhos, os filhos de Juscel Vivo Oh, pega dos filhos de Juscel Só de produção do resto, porra Eu digo assim, mas vida de solteira é bom Vida de solteira é bom Eu não tenho estresse, vida de solteira é bom Vida de solteira é bom Vida de solteira é bom Eu não tenho estresse, vida de solteira é bom Toca aí, tá certo aí, tá certo aí, Panedão Meu parceiro, Diego, tu faz amor Arromando os bebês E eles se fez moral, já são gravações Matão tá longe, mas tá longe Que assim do Panedão Saio com minha galera, gosto de aproveitar Toda festa, noite toda, com café se me apegar Pegou uma, duas, três Se vier eu vou pegar Essa minha vida é boa, eu quero mesmo aproveitar Vida de solteira é bom Vida de solteira é bom Eu não tenho estresse, vida de solteira é bom Vida de solteira é bom Vida de solteira é bom Eu não tenho estresse, vida de solteira é bom Sucesso, cindigo, Zé Hotel Casa Grande, mora pra uma rota comigo Eu uso cabelo de botar Meu parceiro, ímã, mora pra uma rota comigo Eu nunca pensei em compromisso E não quero ser mandado Olha, vou aproveitar Pra mandar o meu recado Solteiro, eu sou o bigote Faço o que vem quiser Essa minha vida é boa, eu tô pegando Black City, Black City Vida de solteira é bom Sucesso, cindigo, Zé Olha aí a pegada, como é que tá É que eu sou o forrozeiro, galera, mas sim Forma a mão do cinto, cai, cai, tá comigo É que vamos, aceleres, meu parceiro forte Arco Rio vale engenharia Só na pressão O chão de produções do rei do popó Vai! Ô, pegados que dizem o céu de voo Em nome de R.A. as produções, meu parceiro, Ricardo Capiça e Jaqueline Eu digo assim E já pediram cortesia, já pediram abandá Lominalida, já mandaram copia Mas é que ninguém sabe que essa moda se falhou A nova moda é ser o babão do cantor Já pediram cortesia, pediram abandá Até nominalista, já mandaram copia Mas é que ninguém sabe que essa moda se falhou A nova moda é ser o babão do cantor O babão do cantor O babão do cantor, a nova moda é seu, babão do cantor Luzessa o meu parceiro Anísio Jund, Cabaquete, Paulo dos Ferros, amo Jund RS o meu parceiro Rinaldo Alino, se se mostra Já pediram cortesia, pediram abadá Até nominalistas já mandaram copiar Pois é que ninguém sabe que essa moda se falhou A nova moda é ser o babão do canto Já pediram cortesia, pediram abadá Até nominalistas já mandaram copiar Pois é que ninguém sabe que essa moda se falhou A nova moda é ser o babão do canto O babão do canto, o babão do canto A nova moda é ser o babão do canto O babão do canto, o babão do canto A nova moda é ser o babão do canto O babão do canto, o babão do canto A nova moda é ser o babão do canto O babão do canto, o babão do canto Vá, vá, vá Enquanto eu tô, acho que eu tô, Lorena e Morada Nova Lúbica, meu parceiro, volta comigo Tocam e nascer dentro do paredão Eu passei o Diego do Foz Cabloso Segura Henrique O homem do santo treme tudo Eu passei o Márcio Sondi na cima E tem que ter balanço A muita swingueira tem que ter arrastado E a galera forrozeira Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, 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 copia E desde que a gente cria Puxa, pega o cordeão, filho de José Alvimbo Equipe Vida, bomba, tentação Ah, se quiser fazer sucesso É só me acompanhar Pegue esse sumir que você vai estourar Quer ter uma banda top Lhe ensinar Se quiser entrar na mídia É só nos copia Copia, 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 copia Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, 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 copia E desde que a gente tem que ter balanço Há muita swingueira Tem que ter arrastado E a galera forrozeira Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, 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 copia Copia, 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 copia E desde que a gente tem que ter balanço Há muita swingueira Tem que ter arrastado E a galera forrozeira Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, 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 copia E desde que a gente olha Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, copia, copia Copia, copia E desde que a gente alinha Jorge Vamoções, o rei do corró Jorge Vamoções, o rei do corró Toca aí, da CD Pra conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter sumir Sanfona arrastada E a caixa destacada Estilo de paredo Pra conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter sumir Sanfona arrastada E a caixa destacada Estilo de paredão A minha banda é forrozeiro E todo mundo já conhece A gente passa, a galera não quer Forrozeiro conhece Não adianta enredar Se quiser estourar Toca forró pra se dançar Pra conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter sumir Sanfona arrastada E a caixa destacada Estilo de paredão Pra conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter sumir Sanfona arrastada Caixa destacada Estilo de paredão Sucesso do filho de José Composição do parceiro Júlio Viana Eu sou meu parceiro Fijama Produções Ele é tal longe Música Música